Música Bueno moçada, estamos em mais um programa sem alambrados pela sua Lagoa TV Mais um programa com meu amigo, com meu irmão Márcio Lima Santos Nessa prosa calorosa, nessa prosa cheia de informação que ele tem pra nos dar Eu tava perguntando pra ele, num programa anterior, da receptividade do pessoal de fora do estado Eu queria, Márcio, que tu frisasse de novo isso aí, como que eles aceitam realmente a tradição Não chacoteiam com a gauchada Como é que é a relação deles com a pessoa que vai, tipo que nem tu, vai avaliar concursos de dança Ou qualquer tipo de concurso de indumentária lá pra cima Como é que eles tratam o gaúcho? Marco, o gaúcho é tratado lá 100%, assim ó Experiência própria, já tive em vários eventos lá e estados, assim Marco Um estado que me chamou muita atenção foi a Bahia Onde nós avaliamos um FEMARTE lá em Luiz Eduardo Magalhães E assim Marco, lá eles têm pouco conhecimento Principalmente da parte histórica do Rio Grande do Sul, da parte de indumentária Então assim, eles assim, tu chega Marco, tu faz uma oficina com eles ou uma palestra Que aqui no Rio Grande do Sul é muito pequena, pra eles lá é uma palestra assim de... Que eles filmam, eles gravam de todas as maneiras Porque quanto mais conhecimento e eles poderem sugar o gaúcho que tá lá A gente chega lá com uma esponja, assim, sabe? Então eles querem sugar tudo que tu tem conhecimento pra deixar lá pra eles A maioria são tudo gauchada, né Marco? Tudo é o Brasil de bombachas, vamos dizer aqui lá pra cima Porque é tudo filho, tudo ou pai ou avô da Calagorizadas Todas são aqui do Rio Grande do Sul É emocionante, Marco, tu sentar numa mesa de avaliadores Onde todos os avaliadores que vão aqui são do Rio Grande do Sul Então tu senta e tu vê, como eu vi lá na Bahia As prendas de um CTG porteira da Amazônia Onde elas tinham todo o rosto, o semblante indígenas Todas elas indígenas Com a nossa pilxa gaúcha Dançando as nossas danças gaúchas Declamando as nossas poesias Peão indígena Tocando a nossa gaita Nosso violão Nossos instrumentos Então é assim Cada concorrente te passa uma emoção diferente Coisas assim O amor que o pessoal tem fora do nosso estado É bem maior que o nosso, viu Marco? Porque eu pego esses eventos lá E pego nossos eventos do Rio Grande do Sul Ainda tem muita concorrência Sabe, eu sou o melhor que tu Eu sei tocar melhor gaita O meu instrumento é melhor Eu sei que isso O nosso Rio Grande do Sul A gente é muito barrista, né? E tudo que a gente faz é melhor do que o outro E lá não tem isso Lá eles não são competitivos Eles querem ir aprender Então o Rio Grande do Sul Quando a gente chega lá É uma satisfação Eu já tenho amizades lá Então assim Já me surgiu convites para morar Lá na cidade de Sinop No Mato Grosso Para trabalhar com CTGs lá Trabalhar com tradição gaúcha Levar o nosso conhecimento Meu conhecimento Para lá ajudar as regiões tradicionalistas Mas é uma coisa de repente para se pensar Eu já pensei nisso O ano passado Muito de me bandear Lá para o lado de Mato Grosso E trabalhar com tradição gaúcha Mas por enquanto Marco Eu tenho meu pai e a minha mãe Que precisam de mim também São com uma idade já meio avançada Então por enquanto Estou querenciado no Rio Grande do Sul Mas o futuro A Deus pertence Vamos ver qual estado De repente Que eu ainda vá morar Com certeza Daqui uns anos Eu estou saindo do Rio Grande do Sul Márcio Isso que tu me falasse aí Que lá o pessoal valoriza mais Assim De querer sugar Essa informação Que tu tem Essa cultura Isso eu acho que acontece Em todas as situações Do município Do estado Assim porque O pessoal aqui Está no meio da tradição Vamos dizer né Lá eles não tem Esse contato diário Isso aí Isso aí que tu me falou Das pessoas Com esse semblante Indiático aí Tocando gaita Isso aí Eu me arrepiei na hora Fiquei muito Eu te considero Um privilegiado Tu é um privilegiado Em estar Claro pelos teus conhecimentos Pelo merecimento teu Em estar podendo avaliar Essas coisas fora do Rio Grande do Sul Márcio Eu quero te agradecer muito Essa entrevista E quero que tu me diga O que tu tem de planos Para Para o futuro Assim Quais os próximos eventos Bá Marcos Entrando em eventos Eu tenho bastante Eu tenho uma agenda Ali no lado Do meu computador Ali bem extenso Então assim A minha vida particular É muito restrita Viu Marcos As vezes as pessoas Até aqui de Itapes Mesmo dizem Ah Tu está morando aonde As pessoas quase não me veem Os final de semana Sabe Sentado num bar Acompanhando Porque a agenda Que o movimento nos passa Esse final de semana Eu estava de curso Sábado e domingo No MTG Então já entrou Uma agenda Né Marcos Para nós assim Para avaliadores Quase até novembro Até o Enarte Eu estou com agenda No mínimo Dois ou três eventos Por mês Então assim O meu próximo evento Que eu tenho agora Sem falar Nesse final de semana Que eu tenho as oficinas Em Sentinela do Sul Eu tenho palestra Já no município de Camacuã Indo agora No mês de março Tenho São Lourenço do Sul Um seminário regional De prendas e peões Com palestra Sobre indumentária gaúcha E assim Marcos Tem o FECARS A festa campeira Do Rio Grande do Sul Vem aí o entreveiro Cultural de peões Do Rio Grande do Sul Provavelmente Eu vou estar também Na cidade de Portão Tem a ciranda cultural De prendas Que provavelmente Estarei na comissão Avaliadora De novo Que vai ser na cidade De passo fundo Esse ano Onde a prenda Em 2015 Consagrou do município De passo fundo No CDG Lalao Miranda Então assim Esses são os breves E para fora Do nosso estado Eu tenho agora No início No final de junho Início de julho Eu tenho um evento Em Lucas do Rio Verde Depois eu tenho um evento Em Sinop No Mato Grosso E estou também Fechando uma palestra Em Diamantina Então assim Vão ser eventos Que estão aí A minha agenda Está meio corrida E eu tento conciliar Com meus amigos Também com a minha família Essa vida tradicionalista Que é meio corrida Demais E isso me ajuda muito Também por ser solteiro De repente Se eu fosse casado Isso já ia De um certo ponto Me prejudicar Me afastar da família Todo final de semana E assim Até quando a gente faz Os cursos de avaliadores É abordado E até assim Tem um pouco De Que o pessoal Goste de escolher Avaliadores Geralmente Que sejam solteiros Avaliadores E avaliadores Porque não tem muito Comprometimento E tem disponibilidade Para te se expor A ser avaliador Oficineiro Ou palestrante Tu tem que ter Bastante Tempo disponível Para isso Então Mas eu tento conciliar Com meus amigos Não deixo meus amigos Assim Que é infalível Para mim Marco A Semana Farroupilha Eu não marco Nada para fora Porque Tu é um dos nossos Companheiros Que tem uma Luta de tradição Dentro de um Piquete tradicionalista E eu não me refiro Só ao Piquete Aporreados da Lagoa Onde eu sou secretário Porque qualquer patrão De entidade Qualquer patrão De Piquete Que precisar de mim Que vir A me procurar Para mim Poder ajudar Com o meu conhecimento Com a minha cultura Nunca neguei para ninguém Sempre ajudei todos Eu acho que o tradicionalista É ser assim É não viver E guardar a tradição Para si mesmo É poder Desfrutar com todos A minha satisfação É tão grande Gente Com esse cara Aqui do meu lado Aqui Que eu estou muito Estou muito feliz Com esse programa de hoje É um cara Que é um cidadão Quase que do mundo Pode-se dizer Aonde ele Semeia conhecimento Por onde vai Sempre prestativo A ajudar as pessoas Com a sua cultura Com a sua sabedoria Referente ao que se diz Na tradição E outras coisas também E eu só tenho a agradecer Ao Márcio Lima Santos E eu te digo assim Ó Meu amigo do programa Sem Alambrados Com certeza Nós voltaremos aqui A Casa de Cultura Para bater mais um papo A gente tem aqui Uns espaços externos Que ele já mostrou Para nós A gente vai fazer Outros programas Aqui se Deus quiser Um forte abraço E até a próxima edição Se Deus quiser Muito obrigado Márcio